Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, esse vídeo é sobre mais uma função do Cruze e em relação a chave presencial, que eu vejo que algumas pessoas às vezes tem medo, o que acontece se a bateria acabar. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas esse vídeo é relacionado, eu vou mostrar para vocês o porquê. Se eu abrir aqui, se eu apertar o botão, eu estou com a chave aqui, ele abre, ele fecha. Mas vejam só que interessante se eu abrir com a chave. Eu vou dar uma distanciazinha aqui, vou apertar o botão para abrir. Vejam só que interessante pessoal, a hora que eu entrar no carro aqui, veja só, troque a bateria da chave remota. Tá vendo? Esse aviso aqui gente, como eu não saio muito o carro e eu esqueço, já faz mais de um mês. Então ou seja, mesmo depois, quando ele começar a avisar que a bateria está fraca, não é que ela vai acabar no dia seguinte, se ainda tem aí um mês. No caso já faz um mês que eu estou com essa chave com a bateria fraca, e ela continua funcionando normalmente. Eu já ensinei como faz para trocar, mas vou mostrar novamente aqui para quem tem dúvida. Mas antes de mais nada, é só essa dica que eu dou para vocês. Para quem está acostumado a sempre usar só a maçaneta do veículo para abrir e fechar, é bom de vez em quando usar a chave, porque daí no caso o carro te avisa que a bateria está fraca. E aí pessoal, agora é a segunda parte do vídeo, tá? Vamos trocar a bateria, né? Já mostrei isso em outro vídeo, mas vou mostrar aqui novamente, porque se tem alguém com dúvida, já mata essa dúvida, né? Então vamos ver, se você apertar aqui do lado, está vendo? Ele sai a chave da lâmina, está vendo? Fiz tão rápido aqui que eu nem mostrei, né, gente? É só apertar aqui do lado, está vendo? Saiu aqui. Daí para abrir a chave, gente, é só você colocar aqui do ladinho e ir pressionando que ela já abre, está vendo? Daí depois é só você ir pressionando aqui com a própria chave, está vendo? Com a própria coisa ela já abre, ó. Abriu. É muito simples, tá, gente? Porque aqui está a parte do micropressador, a parte eletrônica, e aqui está a chave, aqui está a bateria, tá? Com a própria chave também você consegue tirar, está vendo? Você enfia ela aqui embaixo, ó. Já tirou, tá? Eu já estou com a outra bateria aqui. É o modelo de bateria, tá, gente? É o CR2032 de 3 volts, tá? Tomar cuidado na hora de colocar aqui, ó, o positivo da bateria para baixo aqui na chave, tá? Ele tem o desenho aqui indicando. Ó, coloquei aqui. Agora é só montar aqui novamente, tá, gente, ó. Só encaixar ela direitinho aqui e pressionar que vai, tá? Só não ter medo, nada, ó. Prendeu novamente. Coloquei aqui, ó. Vamos testar, né? Não adianta nada eu ter trocado se continua com problema. Vamos ver, ó. Fechei aqui. Travou novamente, normalmente, né? Agora vamos ver se eu abrir e se ele dá o aviso que a bateria está fraca novamente. Não deveria dar porque essa bateria é nova. Mas vamos lá. Abrir. Tá aí, pessoal, ó. Aviso acabou. Muito provavelmente pelos próximos três anos eu estou tranquilo em relação à bateria da chave. Espero ter ajudado. Vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.